Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho E em tua casa repousar, embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui Gastei a minha herança comprando só matéria Restou minha esperança de outra vez te encontrar Voltei arrependido, de coração ferido Mas volto convencido que esse é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei